Bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que é que a vida fez da nossa vida? O que é que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer porque O teu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre por seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim, que eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim, me abraça devagar Me beija e me faz esquecer De da, de da, de da, de da, de de da, de da, de da, de da, de da da da, de da 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 e da 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 Amém